Música Livre ali pelo meio, vem cruzamento na grande área, vai passar, faz no toque, Ramiro! GOOOOOOOL do Corinthians! Ramiro na marca dos sete minutos! Orçamento em direção ao Ramiro, a bola passou, Bozelli, grande bola no Ramiro, a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Ramiro! Cantilho, tenta o passe por dentro, o lançamento é bom, Ramiro tá dentro da área, pintou um empate! GOOOOOOOL! 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 Um golaço de Ramiro, que pintura! Recebe de volta o colombiano, descolou um lançamento primoroso, vai chegando o Corinthians, falhou o goleiro, vai pintar! GOOOOOOOL do Corinthians! Ramiro, ele vai agradecer ao Cantilho, porque o lançamento foi qualquer coisa! E aí Ilhança, bal 빨angu... O GOOOOOOOL! Stop! Obrigado.